Aí os atletas do Mundo Novo, já saindo do vestiário, agora é ir pra casa, tomar aquela gelosa, né, velho? Ou não? Não, tomar um banho, descansar, que dia 23 sem mais. Teu nome é? Vinícius. Vinícius. Vinícius, o time dos homens jogaram monstruosamente, hein, cara? O técnico de vocês, o Jorginho, disse que vocês mais assistiram, cara. Dominaram a bola, meio desplicente, o adversário já ganhava a bola, ia pro jogo. Vocês acham que houve algum erro aí? Não, acho que a gente podia ter feito mais no jogo, as duas equipes jogaram muito bem, por isso que aconteceu, acabou quando saiu no empate. Mas é isso, é bola pra frente, não esquentar a cabeça com isso, não. De fato, Vinícius, foi um grande jogaço. Minha querida árbitra, deixa eu falar com a árbitra também, falei com tanto moleque feito, deixa eu falar com essa linda aqui. Tranquilo, né, o moleque não dá muita dor de cabeça, não, né? Não, não, tudo tranquilo, graças a Deus. Tá certo. Aí, falar agora com o Rancharia, que é o nosso diretor de esportes. Rancharia, é uma honra, né, cara, ver essa garotada aí, atletas de amanhã, se não forem atletas, cidadãos serão com toda certeza, praticando futebol em alto nível, né, meu? Com certeza, Claudio, a gente fica feliz por estar oportunizando isso pra garotada, né, que vai ser o futuro de mundo novo, né, e do futebol mundo novenso, entendeu? A gente tá sempre incentivando aí. O grande barato é que tem garota aí de 14, 15 anos jogando, que você já vem trabalhando com eles, você, Bruno, Jorginho, esqueciam seus 5, 6 aninhos, né, meu? Sim, Claudinho, quando eu dava treino também, alguns já passaram comigo já também, e a gente fica mais feliz ainda por ver eles crescendo, estão crescendo e conseguindo jogar, entendeu? É bacana, tudo certinho, a gente só tem que dar os parabéns pro professor e pra garotada. Agora, quem não ficou muito feliz, cara, foi o Jorginho, o Jorginho saiu daqui dando partida sem bateria, resumindo, puto da vida, cara. Não, é, então, tá ganhando de 1 a 0, tomamos um gol contra ali, na infelicidade do nosso lateral ali, mas acontece, entendeu? A cabeça fria agora, e no dia 23 parece que o jogo é lá em Viema, ir lá e fazer o resultado também, tentar ganhar deles lá. Valeu, buscar os acertos, né, dentro dos coletivos, né, velho? Porque nos jogos o pau pega, não adianta querer buscar acertos dentro dos jogos, tem que ser nos coletivos, né? Nos coletivos, os amistosos, né? Isso, no treinamento que a gente vê certinho, a gente consegue arrumar a equipe, né? Eu creio que o Jorginho fará isso durante as semanas aí, tem praticamente duas semanas pra poder trabalhar e ter um tempo bom. E com certeza vai conseguir arrumar o time ali, pra chegar lá e fazer um bom jogo. Esse é o Jonathan Rancharia, diretor do Departamento de Esportes, aqui de Mundo Novo, com as imagens de Raíssa Claudinho Paraná, da Toque do Urso, para o seu giro da bola, porque a sua TV Sobrinho é mais conteúdo.